Cleo Pires perde a paciência e parte pra cima de homem que criticou seu peso atual. Cleo Pires tem briga feia com o internauta por causa de seu peso. Recebe crítica e responde a altura comentário no Twitter. Cleo Pires não esconde de ninguém que acabou ganhando peso nos últimos tempos e sente uma grande dificuldade em emagrecer. A atriz diz que foi muito difícil para ela aceitar as mudanças em seu corpo. Porém, pouco a pouco ela vem trabalhando isso para que assim possa ser feliz. Tomando uma atitude mais empoderada, Cleo Pires não deixa nenhum comentário referindo-se ao seu peso como algo ruim e faz questão de responder qualquer crítica que ela recebe em suas redes sociais. Outra vez a atriz foi chamada de gordo e deu uma resposta atravessada para o internauta entremetido. Ela, logo depois de sua entrevista emocionante para o programa Fantástico, exibido na Globo, Cleo Pires desabafou sobre alguns comentários de mau gosto que recebe nas suas contas todas as redes sociais sobre a sua aparência. Em seu Twitter, a atriz usou a conta para interagir com os fãs. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube para que possamos produzir novos conteúdos. No momento, Cleo escreveu, Ei, você que o sente preso aos padrões. Para. Seja você mesmo. Seja feliz. Seja livre. Não deixe ninguém impor o que deve ser. Disse a atriz. Revelando seu sentimento atual para com o seu novo estilo de vida e amor próprio. Algumas pessoas falaram sobre. Foi quando uma fã comentou o assunto e disse que havia amado. Logo depois, um internauta fez um comentário ofensivo e que deixou todos sem reação. Assisti também, a entrevista. Foi legal, mas ela tá é gorda. Disse ele no Twitter. Claro que Cleo Pires não deixou barato e escreveu em reposta. Exatamente, o que muda em sua vida. Questionou ela, sendo bem dura ao ser criticada pelo usuário. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.